Nós estamos aqui no Colégio Polivalente, vamos conversar com o diretor aqui da unidade escolar, o Gilberto Guimarães, que tem uma ótima notícia para a gente. O governo do estado liberou verba para a implantação de dois novos cursos aqui no colégio. Como vão funcionar esses cursos, professor? Então, esses dois cursos são um técnico em logística e o outro técnico em informática. Nós vamos iniciar aulas dia 1º de agosto já e são cursos que tem o de logística. São dois semestres, então são 800 horas do curso, então dois semestres, começa agora, termina no meio do ano que vem. E o de informática são três semestres, são três módulos, então vai terminar no final do ano que vem. Então o pessoal interessado tem que correr para fazer essa matrícula, essa matrícula vai estar aberta até o dia 29, nós estamos fazendo essa matrícula e chegando o dia 29, havendo mais de 80 alunos para o curso, nós vamos sortear, fazer o sorteio da vaga na presença dos interessados. Então é importante que o pessoal que vier fazer a matrícula saiba que vai ter que estar presente na hora do sorteio, porque se não tiver, aí a gente vai considerar que não está interessado na vaga e quem tiver presente vai garantir a vaga. Ok, professor. Agora uma outra notícia boa em relação a outros dois cursos, magistério e o EJA, que vocês também vão ampliar mais vagas aí também, né? Nós recebemos ontem essa autorização para funcionamento de mais uma turma de EJA, iniciar também agora 1º de agosto, e também de magistério. Então nós solicitamos que o pessoal corra essa semana até sexta-feira para a gente fazer essas matrículas para iniciar a aula dia 1º de agosto. Principalmente no caso da EJA, nós precisamos até sexta-feira apresentar no mínimo 40 matrículas para que possa funcionar a turma agora 1º de agosto. Nós estamos agora também correndo contra o tempo na contratação desses professores para esses cursos técnicos. Então a gente pede para o pessoal interessado em começar a dar aula ou quem já dá aula nessas áreas de informática e logística para procurar a escola rapidamente agora também essa semana, porque nós vamos fazer a contratação de quarta a sexta-feira da semana que vem. Porque nós temos que fazer essa inscrição e eles depois têm que correr lá para fazer essa carteira de autorização para lecionar. Isso tudo até quarta-feira da semana que vem, né? Porque aí a partir de quarta nós vamos fazer já a contratação. Então uma ótima notícia para quem está querendo ingressar aí na área da educação. Então uma ótima notícia para quem está querendo ingressar aí na área da educação. Então uma ótima notícia para quem está querendo ingressar aí na área da educação.